Fala pessoal, tudo bem? César aqui do Triálio Concurso, vamos continuar a nossa correção da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Academia da Polícia Militar do Barro Branco. A primeira questão foi de sistemas lineares, aqui no nosso segundo vídeo, será uma questão de progressão aritmética. Um assunto bem tranquilinho também, uma questão que dava pra buscar. Vamos dar uma lida aqui pra ver como é que tá? Uma empresa vende produtos das linhas P e Q. No final de 2015, essa empresa elaborou previsões para as receitas mensais de ambas as linhas, para os 15 meses subsequentes. Legal, né? Para a linha P, foi prevista a receita de R$240 mil em janeiro de 2016. Vamos grifar. Com aumentos sucessivos de R$15 mil a cada mês subsequente. Então, a gente já vê que pra empresa P, para a linha P, nós temos uma PA que vai ter uma razão de R$15 mil. Nós vamos acrescentar R$15 mil a cada mês subsequente, que no total são R$15 mil. Para a linha Q, foi prevista a receita de R$120 mil em janeiro de 2016. Então, vocês veem que o começo do aporte financeiro é em janeiro de 2016. Com aumentos sucessivos de R$25 mil. Então, se na primeira linha, na linha P, nós tínhamos acréscimos de R$15 mil, na linha Q, nós teremos, então, acréscimos de R$25 mil. Então, podemos concluir que se a razão para a linha P era R$15 mil, a linha Q venha a ser R$25 mil. Nessa condição, nessas condições, a receita mensal prevista para a linha P será exatamente igual à receita mensal. Beleza. Então, pessoal, o que ele quer falar aqui é quando é que a produção da linha P vai ser igual à produção da linha Q. Então, o que nós vamos precisar fazer aqui é entender, né? Olha só, vamos enunciar. Ele fala que inicialmente, para a linha P, vamos dividir em casa. Para a linha P, nós tínhamos inicialmente R$240 mil. Pessoal, eu vou escrever em unidades de milhar, tudo bem? Então, estenda o seguinte, onde estou escrevendo R$240 mil, representa R$240 mil. Só para simplificar, não ficar muita conta e tudo mais. R$240 mil. Porque os acréscimos vão ser de R$15 mil. Então, se R$240 mil representa R$240 mil, R$15 mil representa R$15 mil. Só que beleza. E aí, eu vou ter acréscimos de R$15 mil. R$240 mil mais R$15 mil. Depois, R$240 mil mais R$15 mil. Então, a gente vê claramente que é uma PA, não é verdade? Como é que ficaria a PA, o termo geral dessa PA? Ficaríamos com P de N, seria o P enésimo, que é o termo geral da nossa produção aritmética. Seria o P1 mais N-1 vezes a razão. Que fica exatamente a mesma representação, o termo geral da PA usando A, N, A1, na verdade. Vamos lá, pessoal. Nós já temos aqui muita informação. Então, o enésimo mês é justamente o mês que nós queremos tratar, o número do mês. Vai ser justamente N, porque eu quero igualar um a outro e vou descobrir qual é o valor desse N. Não é isso? Então, vamos continuar. P1 seria R$240 mil. Seria não, é, né? R$240 mil. N-1 vezes a razão. Quanto que é a razão? R$15 mil. Só que eu já simplifiquei, achei em R$15 mil para representar unidades de milhar. Não é verdade? Então, nós teremos aqui, ó... Para a linha Q, nós teremos algo muito parecido. A diferença é que o aporte financeiro começa em R$120 mil e depois são acrescidos, né? Opa, que besteira. Depois são acrescidos, ó, começam em R$120 mil e são acrescidos sucessivamente R$25 mil. Não é verdade, ó. Então, o cara que seria o A1, né? O Q1, no caso. QN igual a Q1 seria R$120, né? Representando R$120 mil. E o N, César? O N é o mesmo, né? N-1 vezes a razão. Só que a razão agora é o aporte que vai aumentando R$25 mil a cada mês. Então, R$25 mil. Ficaríamos, então, ó, com essas duas relações aqui, ó. Duas relações muitíssimo importantes. E agora, César? Agora vamos botar anunciado para interpretar, né? A informação que ele deu e saber o que ele quer de fato, ó. Nessas condições, a receita mensal prevista para a linha P será exatamente igual à receita mensal prevista para a linha Q no mês de... Ou seja, o PN representa a receita mensal prevista para cada linha, né? O PN, no caso, para P e o QN para Q. Então, se eu igualar as duas, eu vou saber, né? Quando que as receitas vão ser iguais. E aí, acabou o nosso problema. Não é verdade? Por quê? Se eu igualar as duas, pessoal, olha como é que ficamos, ó. 120 N-1 vezes 25 igual a 240 N-1 vezes 15, que é a razão do primeiro. E agora eu viro uma coisa do primeiro grau, né, pessoal? Aí, praticamente, está acabado o problema. Vamos ver o que acontece daqui para frente? Vamos lá, ó. Temos 120 mais 25 N-25 igual a 240 mais 15 N-15, não é isso? Então, vamos lá. Onde nós temos menos 15, vamos passar para o outro lado, né? Eu somar em ambos os lados da igualdade. Opa! Somar em ambos os lados da igualdade vai resolver esse problema, na verdade, ó. Vou tomar um atentado com cuidado aqui, que aqui é 15 N, não é isso? Vamos lá, então. Vamos jogar tudo... Vamos fazer uma equação dentro do primeiro grau normal, ó. É melhor que isso, pessoal. Vou pegar esse 25. E vou passar somando, fechou? E aí, vamos ficar com 120... E vou passar o 120 também, pessoal. 120. E o 15, vou passar subtraindo. Fazer umas continhas. Vamos ficar com 10 N. É isso? Vai ser igual a 240 menos 120. 120, não é verdade, ó. Um é metade do outro. E aí, nós temos menos 15, mais 25, certo? 120, né? 15, né? O 25 menos 15, dá 10, né, pessoal? Então, 10 N igual a 130. Então, N é 13. Ah, César, o que significa que esse N é 13? Bom, pessoal, temos que levar em consideração que a gente começou a contar no N1. Na verdade, a PA, ela começa no N1, que é janeiro. Então, o N13 seria o N1 mais 12. Ou seja, mais 12 meses, passou um ano. Se eu comecei em janeiro de 2016 e passou-se um ano, então estamos falando de janeiro de 2017. Portanto, letra D. Beleza, amiguinho? Então, beleza. Espero que você tenha gostado. Essa é a nossa resolução da segunda questão da prova de 2016 da Academia da Polícia Militar do Barro Brão. Espero que você tenha gostado. deixe o like aí, ative as notificações, se inscreve. Se não entendeu a questão, manda aí no comentário que eu vou ter muito prazer em tirar suas dúvidas. Muito obrigado. Até a próxima.